Olá, meu nome é André Santanque e nós estamos dando continuidade a uma disciplina chamada componentização e reuso de software, em que eu estou falando das diversas perspectivas dos componentes. Essa aula é parte de um curso maior de engenharia de software que está sendo dado na Unicamp e esse estágio que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ele dá continuidade a estágios anteriores sobre componentes, etc. Então eu recomendo que você retorne e assista desde o começo, porque há uma série de dependências aí para você entender o que eu vou mostrar aqui. A gente vai começar nessa sequência agora a falar sobre a parte de componentes de software e como transformá-los em serviços. E para isso eu escolhi um caso na área de aprendizagem de máquina, um caso de predição. Então por que eu escolhi esse caso e é isso que eu vou mostrar para vocês agora? Eu quero relembrar que na disciplina a gente está trabalhando num caso de recomendação de produtos e receitas. E para fazer essa recomendação a gente vai usar serviços de aprendizagem de máquina. Então aqui a ideia é tentar trazer um pouco essa essa temática de aprendizagem de máquina para o contexto moderno de componentes, serviços, etc. E a gente ainda estava até a última aula, nessa parte do que eu vou considerar a parte de recomendação, que eu mostrei um estilo arquitetural chamado Dataflow. Eu mostrei um workflow, como os serviços se ligam, etc, etc. Nessa sequência que eu vou fazer hoje, a gente vai se deslocar daqui para cá e vai mostrar como isso vai virar um outro estilo arquitetural e algumas diferenças sobre esse estilo arquitetural para fazer a nossa interface de recomendação. Mas esse vídeo especificamente, ele ainda vai ficar nessa parte de baixo como uma preparação, a parte de recomendação. E aí no próximo vídeo a gente vai transformar ele num serviço que vai atender a outra camada. Então na verdade a gente continua com aquele estilo arquitetural Dataflow e a gente vai usar um workflow como ponto de partida para você entender, porque a gente vai introduzir alguns conceitos de aprendizagem de máquina, algumas coisas assim, e aí é importante que você consiga entender antes de fazer e transformar isso no componente. Então a gente vai fazer um workflow que vai fazer uma predição, certo? Eu estou imaginando que você assistiu antes disso o meu vídeo Aprendizagem de Máquina. É um vídeo de cinco minutos, eu vou colocar aqui nas recomendações, onde eu falo um pouquinho sobre Aprendizagem de Máquina, mais especificamente supervisionada. Uma das coisas importantes na Aprendizagem de Máquina supervisionada, e a gente vai trabalhar aqui, mas depois eu vou recomendar outros vídeos se você quiser aprofundar mais o assunto, porque aqui a gente vai ver de uma forma muito superficial, é que eu parto sempre de um conjunto de dados que vai ser o meu conjunto de dados que eu vou usar para pedir alguma coisa para a minha máquina. Então vamos imaginar aqui que eu estou querendo predizer, e aí eu vou começar a construir um workflow no Orange. Então eu vou trazer aqui para vocês a tela do Orange, eu já tenho vídeos anteriores a esse gravado sobre o Orange, então se você não sabe o que é, você tem que assistir vídeos anteriores. e eu vou construir aqui, eu vou ler aqui um arquivo CSV, certo? O que tem nesse arquivo CSV? Nesse arquivo CSV, eu vou voltar àquele problema do Food Intake, que a gente estudou em vídeos anteriores, então se você não sabe o que é o Food Intake, você volta lá. E mais especificamente, eu vou pegar um arquivo que é esse aqui, olha, que foi um arquivo que eu preparei, que fala sobre o consumo que as pessoas têm de tipos diferentes de feijão. Então eu selecionei só feijões, porque senão aquele arquivo lá de cima, que é o completo, que fala sobre todos os tipos de consumo, ele é muito grande, e atrapalhar o nosso exercício aqui. Então eu peguei esse aqui, que é o mesmo arquivo de consumo, só que eu selecionei algumas colunas e selecionei apenas feijões. Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que eu selecionei quatro colunas, é a idade, o gênero, a etnia e qual é o código do alimento que aquela pessoa consumiu. Eu tirei aqui, para simplificar a tarefa de predição, a quantidade. Eu só deixei que alimento. Então a gente pode dizer que uma criança, quando é zero é porque é bebê ainda, mas sei lá, uma criança de dois anos, certo? Aí aqui tem o gênero, masculino e feminino, tem que ver lá na tabela de referência. Eu espero que vocês lembrem, se vocês quiserem, a gente tem no DataSide for Health, na verdade, deixa eu adiantar um slide aqui para mostrar para vocês, depois eu volto. Então os dados para essa predição, elas estão nesse DataSide for Health, a sessão food, certo? Mais especificamente nesse diretório. Então, deixa eu entrar aqui nesse food, porque eu queria só lembrar vocês, vou trazer ele aqui, o repositório, aí aqui tem os dados, na verdade eu vou entrar aqui nos dados mesmo do food intake, só para lembrar para vocês, a gente tem aquele readme aqui que documenta tudo, certo? E tem inclusive umas coisas aqui que ele já dá umas adiantadas, por exemplo, as food forms, mas eu acho que em algum lugar eu coloquei também sobre, eu adiantei aqui, está vendo? A etnia, se você quiser, um, dois, três, quatro, depois tem, eu acho que eu coloquei a tabela de gênero também aqui adiantada, deixa eu ver, para quem quiser, né? Dados demográficos, é, deixa eu ver se eu tenho aqui, gender, é, aqui não tenho, eu não sei se, tem um slide aqui que eu compartilhei com vocês, e tem a apresentação em que eu não sei se tem essa parte do gênero, mas enfim, um deles é masculino, o outro é feminino, é, e tem a etnia que eu mostrei lá, e a idade, não é? então eu estava mostrando aqui no orange, é, eu criei essa tabela, e basicamente eu pego uma certa idade, um certo gênero, é, primeira idade, gênero, e uma certa etnia, um código de etnia, ele vai, ele vai me registrar aqui, qual foi o código do produto que aquela pessoa consumiu, e para a mesma idade, de gênero e etnia, eu posso ter várias entradas, com vários produtos consumidos, tá certo? e daí, é, essa é a primeira parte, é a minha fonte de dados, né, eu carreguei a minha fonte de dados, e eu quero fazer o que? eu quero treinar a minha máquina, para tentar fazer a seguinte predição, eu vou dar para ela uma, uma idade, um gênero, né, uma etnia, e eu quero que ela tente predizer, que tipo de feijão, mais provável, vamos dizer assim, seria consumido, naquele perfil, então, é isso que eu quero, eu quero que ela me dê uma recomendação, uma predição, certo? então, para fazer isso, deixa eu voltar agora, para onde eu tinha que voltar, eu comecei, então, com a minha fonte de dados, que é essa aqui, né, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, e eu vou dividir essa fonte de dados, em dois grupos, um grupo, a gente chama de, é, treinamento, certo? E o outro, é, validação, certo? Então, a gente divide treinamento e validação, e a gente usa esses dois, para construir o que a gente chama de um modelo, se você assistiu, o vídeo anterior a esse, o modelo é, a máquina vai tentar aprender, né, registrar nesse modelo, é, como é que ela, é, prediz, código do alimento, baseado, nesses dados, certo? Então, esses dois, treinamento e validação, eles vão servir ali internamente, um deles vai servir para ficar, é, dando exemplos para a máquina, e o outro, vai servir para, é, é, a máquina ficar verificando o treinamento dela, é um recurso interno. Depois que o meu modelo está pronto, eu posso ter um conjunto de dados de teste, né, que é usado para, então, esse processo aqui, né, eu, de treinamento e validação, é um processo interno, e, e aí, depois tem o teste, que eu vou testar o resultado, do que eu fiz. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, como é que é isso, na, é, no Orange, tá certo? Então, é, uma das coisas que eu vou fazer, no Orange, é que, eu primeiro tenho que usar, esse cara, cara, das colunas aqui, ó, para dizer para o sistema, é, dados as colunas que eu importei, ué, ele não está reconhecendo, ah, será que eu esqueci de dar ok? Eu acho que eu esqueci de dar ok, gente. Então, peguei aqui, dei ok, legal. aqui as colunas, então, aqui o meu já está arrumadinho, mas, existe, o features vai ser, os elementos que eu vou tentar, usar para predizer, né, então, eu vou fornecer como entrada, age, gender, ethnicity, etnicity, né, que é etnia, e eu vou colocar aqui no target, qual é o código que eu quero predizer, né, eu preciso organizar, separar, né, quem é a entrada e quem é a saída, porque no treinamento, o Orange precisa saber como ele treina a máquina, ele vai treinar a máquina para dados, essas entradas, descobrir essa saída. E daí, eu teria que treinar um modelo, mas, antes de treinar um modelo, eu queria chamar a atenção para vocês, principalmente, dessa distinção, esse lado aqui, né, que tem o treinamento e os dados de avaliação, e o teste, são dois blocos, então, tudo bem que dentro do treinamento tem dois sub-blocos, mas eu queria que vocês pensassem em dois blocos, primeiro, um bloco, que é o bloco da esquerda, que é o que eu vou usar para treinar a máquina, depois tem o bloco da direita, que é um bloco que eu vou usar para testar aquilo. Então, eu vou pegar o meu conjunto de dados original, e eu vou dividir nesses dois grupos, tá, então, eu vou pegar esses dados que estão aqui, vou dizer, me dá um pedaço desses dados, e você vai usar para o treinamento, e um outro pedaço desses dados, você vai usar para o teste, certo? Então, a gente vai fazer isso agora, é... deixa eu fazer isso agora, então, eu vou usar esse data sampler, o data sampler, ele é um componente, que ele faz essa divisão, entre treinamento e teste, então, eu vou dar uma entrada aqui nele, ele me diz aqui, internamente, como é que ele vai fazer a divisão, tá vendo? Por exemplo, ele fala, 70% ele vai usar para o treinamento, e 30% para teste, é uma divisão comum, geralmente. Tá, aí, agora, eu vou pegar um que a gente chama de um modelo de aprendizagem de máquina, o que é um modelo de aprendizagem de máquina? Note, eu estou falando isso bem superficialmente, só para vocês entenderem em linhas gerais o que a gente vai fazer aqui, depois eu vou recomendar vídeos que vocês podem assistir, onde eu aprofundo os modelos específicos, etc, etc. Vocês podem aprofundar outras coisas. Então, eu vou pegar um modelo que, para esse problema, é um modelo fácil de explicar, eu tenho um vídeo explicando ele, então, seria um modelo introdutório, certo? Mas, ele não é, digamos assim, um modelo tão bom para esse tipo de problema, tá? Até porque, enfim, ele vai ter que fazer uma espécie de, é o que a gente vai chamar no final de classificação, né? Ele vai tentar receber esses dados de entrada, e o produto da saída é uma categoria entre várias, ele vai fazer uma classificação. Então, essa predição que ele vai fazer para mim, é uma espécie de classificação. Eu vou usar uma regressão logística, uma regressão logística, é um tipo de modelo que vai fazer isso. Então, eu vou colocar esse cara aqui, o que ele está fazendo? Ele pegou os dados, 70% dos dados, e usou para treinar esse cara, que é a regressão logística, tá vendo? Ele usou para fazer o treinamento. Agora, eu vou pegar um outro cara, que é um cara, esse aqui, o predictions, que ele faz uma avaliação. Como é que ele faz essa avaliação? Primeiro, eu vou pegar desse data sample, e dizer, eu vou te entregar, e aqui, não é o mesmo conjunto de dados, eu dou um duplo clique aqui, para dizer, não é o conjunto de dados que foi usado para treinamento, que é esse data sample. Eu vou usar o remaining data, que são os dados que sobrou. Para que ele escreve aqui remaining data? Para que ele vai usar isso? Ele vai usar esse remaining data, para esse estágio que eu mostrei para vocês, que é o teste aqui agora. Ele vai usar o resto dos dados, para fazer esse teste do modelo. Certo? Então, agora, eu vou pegar esse modelo, e vou usar o modelo, para o preditor verificar, testar, se ele consegue predizer, que comida a pessoa comeria, dado, aquelas três entradas, idade, etnia e gênero. Então, se eu der um duplo clique aqui no preditor, ele vai me mostrar um gráficozinho, não é? me mostrando o seguinte, olha, ele foi me mostrando as idades, gênero e etnias de entrada, as predições de saída, e ele me fala aqui, quanto foi o acerto desse modelo, com essas métricas, que eu não vou explicar aqui, senão eu vou acabar fugindo muito do... Mas eu tenho um vídeo, que eu explico essas métricas. Essas métricas estão me dizendo, que esse modelo, não foi lá muito bom. Mas aí tem várias questões, né? Primeiro, é que... esse problema... Primeiro, eu usei uma regressão logística. Segundo, uma pessoa com esses perfis, eles não comem só um tipo de feijão. Muitas vezes, eles comem vários tipos em ocasiões diferentes. Então, não é uma predição tão trivial. Eu criei ela, só porque é um exemplo fácil de construir. É uma predição, vamos dizer assim, não é tão boa, não é uma predição boa, na verdade, mas é só para fazer um exercício de predição. E em feijão, eles comeriam. Então, eu montei aqui o meu preditor. Deixa eu repassar com vocês aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz, na verdade, uma classificação. Mas como assim uma classificação? É porque eu dou as três características, idade, gênero e etnia, e ele tenta classificar entre os tipos de feijão que esse perfil comeria. É um tipo de classificação. Eu tenho várias possíveis saídas que seriam as minhas classes. Certo? Então, na verdade, o que é um classificador? ele vai receber um conjunto de atributos de entrada e ele vai gerar uma saída que seria uma classe. No nosso caso, o que a gente quer é entregar a idade, gênero e etnia e gerar como saída quem é o produto que aquele cara vai consumir. Certo? Tá. Bacana. Então, eu usei, então, o que? Só repassando, eu usei uma regressão logística. A regressão logística é uma forma de um modelo, né, na área de aprendizagem de máquina, simples, na verdade, é um modelo introdutório, ele não é muito eficiente em grande parte dos casos. Ele é interessante para você estudar, às vezes, as características de um problema. Ele ainda é usado bastante, talvez não como elemento final para fazer predições, mas ele é muito usado, até como elemento final, em alguns cenários ele ainda é usado, certo? Mas também para estudar características do problema, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho vídeos detalhados falando sobre esse tipo de regressão, tá? Então, o modelo que a gente escolheu aqui foi esse. E aí, o que a gente fez? A gente entregou para esse modelo um conjunto de dados que a gente chamou de treinamento, certo? E ele, internamente, e é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Então, se eu vier aqui no... Quando eu entreguei para ele esses dados, né, de treinamento, que é esse caminho aqui, né? Esse caminho, eu separei um conjunto de dados inicialmente de treinamento, ele, internamente, se eu abrir aqui a janelinha da regressão logística, ele vai me dizer, olha, ele tem uma lógica interna, de como ele vai separar os dados para treinamento e validação internamente. Então, na verdade, o que eu fiz foi, do meu data source, eu peguei um bloco e entreguei ele para fazer o treinamento. Ele separa o treinamento e validação, vai treinar o modelo, vai ficar tentando refinar o modelo, aí depois o outro bloco ele usou para testar. Ele separou o outro bloco, testou e jogou na produção. Isso não está muito aqui as referências e no final a gente chegou nesse workflow. O desenho desse workflow não está muito compatível com o do daquele de lá, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Mas agora eu queria melhorar um pouco esse workflow porque eu quero imaginar com vocês que ele vai ser usado. Aqui ele foi só um teste, um experimento para ver se ele é bom ou se não é bom, mas ele não é um preditor em si. O que eu vou fazer agora é eu vou mudar esse cara, certo? Então, primeiro eu vou tirar esse cara de teste porque eu quero usar ele realmente no chão de fome. Segundo, eu vou fazer o seguinte agora. E essa separação ela foi usada somente para a gente avaliar. Mas na prática eu vou pegar todos os meus dados agora e vou usar todos eles para fazer o meu modelo. Então, eu vou treinar o meu modelo com todos os dados, certo? Aqui não é uma situação comum. É só porque eu estou querendo simplificar o workflow que eu vou fazer aqui. Então, eu peguei tudo, usei tudo para treinar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir realmente, e eu vou imaginar como seria um software de predição. O software de predição é o seguinte, eu tenho um conjunto de dados de treinamento, eu selecionei as colunas e joguei a regressão logística. Agora, eu vou imaginar que tem uma outra entrada que eu estou representando como outro arquivo que tem os dados que eu quero predizer. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui nessa pasta um dia. Não, deixa eu mostrar aqui, né? Eu vou abrir aqui, a pasta, aqui dentro mesmo do análisis prepared, eu tenho esse Intake Person Beans Test. É um arquivo, esse arquivo, na verdade, só tem uma linha, poderia ter outra se você quisesse, onde eu tenho a idade de uma pessoa que eu quero predizer o que ela comeria, o gênero e a etnia. Então, eu quero agora que esse modelo que eu treinei aqui em cima, ele seja usado para fazer uma predição com essa entrada aqui, certo? Tá, legal. Então, ele vai me predizer, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, aquele preditor que eu mostrei para vocês, ao invés de ter aquela separação, treinamento, teste, ele vai testar, ele treinou com tudo e vai testar com esse arquivo aqui. Então, ele vai fazer o seguinte, eu vou entregar para ele esse meu arquivo como entrada aqui, né? E o modelo, tá? E aí, ele vai me entregar como saída aqui a predição, tá vendo? É esse logístico aqui. Então, ele recebeu esses dados e gerou essa saída, tá? Bom, esse workflow aqui, todos esses workflows que eu fiz aqui, estão lá disponíveis no Orange, tá? O primeiro tá com o nome W32 Recommendation Evaluate e o segundo, e esse eu quero mostrar para vocês, ele tá, porque ele tá documentadozinho, ele tá como W33 Recommendation Service. E aí, eu documentei aqui usando o Orange, olha que bonitinho, eu botei, olha, essa faixa aqui de cima é a parte responsável pelo treinamento e essa faixa aqui de baixo é a faixa responsável pela predição. Por que eu organizei dessa maneira? porque no próximo vídeo a gente vai começar a transformar isso num componente e depois num serviço, certo? Então, é essa organização que eu fiz aqui, né? No arquivo, esse arquivo é o W33, certo? Qual é a tarefa que vocês vão fazer para esse vídeo? Para esse vídeo, eu quero que vocês peguem aquele Workflow, o 32, que é aquele que eu usei para avaliação, que é esse aqui que está lá disponível, né? Então, se você chegar lá na pasta lá do é do do food lá, né? Que eu falei, né? Se você for lá na pastinha, tem o Workflow é aqui, ó, que é o 32, né? Você pode ler e eu quero que você modifique, né? Esse modelo de predição. Você usa um outro modelo, você pode escolher um, tá certo? E aí, essa é a tarefa, é uma tarefa bem simples, ok? Muito obrigado.